A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes, da Rádio Rio de Janeiro. Este é o programa Mediunidade e Obsessão e estamos mais uma vez juntos nessa proposta de entendimento do intercâmbio mediúnico, dos problemas causados por nós mesmos resultando na condição grave do processo obsessivo. Ainda estamos estudando o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos do Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco. Após abordarmos o capítulo Novos Empreendimentos, chegou o momento da espiritualidade maior estabelecer uma reunião mediúnica para encontrar todos os mecanismos possíveis de alcance na transformação pessoal, na ressignificação dos valores da vida, de tantos espíritos que mesmo desenfaixados do corpo, permanecem em condições gravíssimas de alienação mental, de prejuízo moral, de convicções falsas, sustentam ilusões e conectam-se tantos a muitos de nós encarnados, causando então esse mecanismo de interdependência. Então vamos ver lá que o doutor Norberto estava providenciando as prováveis condições desse mecanismo, marcando o encontro para as 20 horas, convidando assim o doutor Juliano Moreira, que o assessorava, inspirando-lhe paz, interior e alegria, acompanhando-o nas atividades e no retorno das possibilidades desses encontros, vivenciando situações conflitivas, capazes de criar dificuldades para o cometimento em pauta. Nosso nobre psiquiatra baiano, convidado a ação fraternal, estua de contentamento, descobrindo a outra face da realidade do mundo espiritual. Então é uma experiência que esse irmão, enquanto encarnado, apesar de estar vinculado no processo profissional das terapias da psiquiatria, ele não tinha essa visão da abrangência dos horizontes do mundo espiritual. Então o doutor Juliano Moreira, relata Manuel Flamengo de Miranda, está estuando de alegria por reconhecer nesse mecanismo de intercâmbio, nessa abordagem do uso da mediunidade, as condições favoráveis de restabelecimento. Então isso é uma mensagem para cada um de nós que buscamos nesse recurso, nessa faculdade mediúnica, no trabalho com Jesus, também a aproximação com esse propósito sério de amor, com a abordagem tão intrincada, às vezes tão complexa, de situações que nós não saberíamos realizar e como ajudar, mas com a presença do Mestre Jesus em nossas vidas, com a direção maior da espiritualidade, assessorando esses mecanismos, são muitos os espíritos que são auxiliados. Três médios dedicados foram, pelo tal diretor da clínica, selecionados. Ao iniciar-se com segurança, o compromisso novo, certamente ele se prolongaria, porque o trabalho é assim, ele não tem início e fim só na comunicação, mas prolonga-se o trabalho na espiritualidade. Auxiliares espirituais, anteriormente convidados, dispuseram a aparelhagem emissora de ondas especiais em lugares estratégicos, particularmente próxima aos assentos em que ficariam os médios, de maneira a poderem ser utilizados com facilidade. Então veja como a espiritualidade que não faz nada de improviso, apresenta um planejamento seguro, trazem aparelhos de alta complexidade, de emissões, de propriedades específicas que vão ajudar a despertar consciências, que vão ajudar no mecanismo da comunicação. Então aquele que se entrega com confiança nas mãos de Deus, no propósito do bem, com a ferramenta da mediunidade, recebe todos esses recursos, vincula-se a todo esse mecanismo natural de ação no trabalho mediúnico. Buscassem os companheiros do plano físico entender a gravidade dos trabalhos mediúnicos e descobririam quanto labor é realizado antes do momento da reunião e quanto é importante a contribuição de cada um dos seus membros. Então esse processo coletivo, ele é nosso, é participação nossa, do nosso coração, do nosso propósito mais íntimo em sermos úteis. Então a reunião será maravilhosa, será boa se cada um de nós se dispuser também a dar o melhor de si, realizando o seu preparo. Não existe o improviso entre os espíritos nobres, afirma Manuel Flamengo de Miranda, assim como não permitem a leviandade de realização de qualquer fenômeno que não tenha sido programado adredemente. A cada um de nós outros foi apresentada uma tarefa, incluindo as nossas queridas médiuns também desencarnadas, o amigo Antonelli, Jax e Manuel Flamengo de Miranda. Todos vibravam de emoção feliz pela satisfação de ampliar o campo de realizações espirituais sob a égide de Jesus, prelibando as alegrias decorrentes do êxito do empreendimento iluminativo. Motivados para o labor especial, não nos demos conta do relógio e pouco antes da hora estabelecida, começaram a chegar os membros do formoso serviço em instalação. Então é assim, meu caro ensinamos em foco, o propósito do bem e nos interagimos de coração como voluntários para o aprendizado, para o trabalho, para nos colocarmos receptivos a ação da espiritualidade, o tempo deixa de existir. Não existe tédio para aquele que se oferece no seu labor o coração, a boa vontade, a sinceridade no propósito. Então é o que Manuel Flamengo de Miranda está nos ensinando. A hora do relógio desapareceu simplesmente para ele. Cada qual procurava manter o silêncio respeitável que a atividade do alto exigia. Sob a orientação do doutor Norberto, sentaram-se em volta da mesa com capacidade para oito pessoas, os médios de psicofonia, de passes, enquanto as demais ocuparam as poltronas fronteiriças a mesma, em duas alas, a partir da porta de entrada. Pontualmente a hora estabelecida, o diretor explicou brevemente a razão da atividade, tomou o livro dos médios como preparação e estabeleceu logo em seguida em perfeita sintonia com o espírito doutor Hermógenes, gentilmente convocado para a reunião, que tomou o evangelho para ler o capítulo 5, item 12 e realizar então a prece inicial. A prece foi proferida com verdadeira unção, em plena sintonia com os benfeitores espirituais presentes, facultando a perfeita identificação com os delicados campos vibratórios onde nos encontramos os desencarnados. Então a prece inicial, a evocação natural da presença dos diretores espirituais com os quais nós vamos comungar no trabalho, é muito importante a sintonia, a preparação do estudo do livro dos médios antes de iniciar a reunião. É preciso estabelecermos esse contato para avivar em nossas mentes, esse conteúdo esclarecedor que é esse tratado da evocação dos espíritos que é o livro dos médios. Sem relutância, o doutor Inácio utilizou-se do aparelho psicofônico, de delicada trabalhadora da clínica, portadora de excelente faculdade mediúnica, semi-sonambúlica, explicando que a partir daquele momento, encontrava-se ali instalado o laboratório de amor e de esclarecimentos em benefícios dos alienados mentais de todo tipo, facilitando o intercâmbio lúcido com as entidades sofredoras que fossem responsáveis pelos distúrbios obsessivos e as interferências mórbidas nos quadros psicopatológicos apresentados pelos enfermos, assim como por todos que participavam dos labores naquele instituto dedicado à saúde mental, emocional e espiritual. Então veja que a espiritualidade superior, meu caro ouvinte, tem muito interesse em restabelecer para todos nós necessitados de luz, a recuperação da nossa saúde mental, as possibilidades de recondicionamento do equilíbrio das nossas emoções, os valores espirituais a serem dilatados. Então essa equipe junto a Manuel Flamengo de Miranda está realizando esse propósito com muito carinho, com muito amor, com muita presença. Cabe a nós também, dentro do nosso propósito de trabalho, assim nos permitirmos essas conexões. Realizando o esforço necessário do trabalho, do estudo, nós precisamos estudar individualmente, estudarmos a nós mesmos, estudarmos em conjunto e mantemos essa conexão diária com o evangelho de Jesus para que nenhum problema de invigilância, nenhum pensamento infeliz passe a tomar conta das nossas decisões. Precisamos nos fortalecer nesse propósito. Então estamos buscando nesses recursos todos esses valores de amor com a espiritualidade. Mas não saia daí, meu caro ouvinte, porque já voltamos para o segundo bloco com o momento de intercâmbio espiritual de auxílio aos necessitados do mundo espiritual. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR ou pelo WhatsApp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco. Estamos abordando a reunião mediúnica informada por Manuel Flamengo de Miranda do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, no capítulo Novos Empreendimentos, onde foi estabelecida uma estrutura própria de amor no mundo espiritual em favor do intercâmbio mediúnico dos médios que assim se propuseram realizar um trabalho de intercâmbio espiritual, trazendo os necessitados de luz para o recondicionamento de suas consciências. Então permanece atuando o doutor Inácio Ferreira em comunicação esclarecendo através da médium. Já relatada, uma reunião mediúnica específica para atendimento aos obsessos e alienados mentais de ambos os lados da vida é de alta responsabilidade para todos os seus membros, que devem compreender-lhe o significado, esforçando-se para corresponder à confiança dos mentores espirituais, programadores do trabalho e interessados na boa execução do compromisso. Advertiu com delicadeza para as situações geradoras do sono, resultados de intoxicações de vária ordem, para a pontualidade que não deve ser desconsiderada, para as disciplinas morais e sobretudo para a descrição em torno das ocorrências que ali tivessem lugar, evitando comentários necessários após o seu encerramento. Então veja que a comunicação inicial do mentor, que às vezes na reunião a comunicação pode ter no início ou no final, tudo isso pode ser combinado com a espiritualidade. Nesse caso aqui, o doutor Inácio advertiu inicialmente, mostrou a necessidade da pontualidade, a reunião tem que começar na hora certa, mostrou a necessidade da disciplina moral, que é o nosso esforço considerado, que nós temos que nos empenhar em favor dessa conexão com o mundo maior através do trabalho. E a descrição, meu caro ouvinte trabalhador da mesa de desobsessão, do trabalho mediúnico, nós não podemos sair da reunião e falarmos sobre os casos ali realizados. Porque a advertência, a luz do esclarecimento, as necessidades de atuação do mundo espiritual em favor do restabelecimento dos enfermos ainda se encontra em curso. Então qualquer informação a respeito desse significado é conectarmos-nos a esse processo e impedirmos, às vezes, o equilíbrio, a harmonia do processo que está ainda em curso. Então não vamos falar diretamente sobre os casos. Podemos estudar as condições desses casos, tirar proveito do fato, tirar o ensino espiritual, o ensino moral, trazer para cada um de nós em nossas vidas, levarmos ao estudo, mas sem mencionar pessoas, fatos, sem mencionar as condições porque o trabalho permanece em curso. Então isso se chama descrição. É muito importante a descrição do médium. sugeriu igualmente uma breve avaliação, quando se fizesse oportuno, das comunicações, a fim de criar-se uma segura interação entre o psicoterapeuta dos desencarnados com os mesmos e com os médiums, cada qual explicando a sintomatologia emocional e física experimentada durante o transe, que poderia contribuir para melhor entendimento da comunicação e união entre todos. Então é muito importante essa avaliação, avaliação no final da reunião. Cada um vai falar, não o que viu, não o que observou do outro, mas como foi a sua participação. Também não vamos falar da nossa vida durante o dia, ou o que ocorreu conosco durante a semana, ou fazer avaliações externas. A avaliação é um processo que estabelecemos de nós para conosco mesmo. Nós temos que perguntar a nós mesmos, como foi a minha participação? O que foi que eu aprendi? Como foi a minha contribuição? O que ainda está gerando dúvidas no processo de confiabilidade no trabalho? Como foi a minha interação e facilitação para auxiliar os necessitados de todo o processo preparado com muito carinho antecipadamente pela espiritualidade? Então, na avaliação, meu caro ouvinte, nós trabalhamos a nós mesmos, porque estamos sempre aprendendo, e temos que estar sempre dispostos a crescer e aprender mais. Então, essa troca, essa confiança que nós, ao expusermos para cada um de nós as nossas condições, nós fazemos, então, das nossas vidas uma comunhão com a equipe de trabalhadores. Então, não tenhamos receio dessa exposição. Não façamos das nossas colocações essa atitude fechada de não estabelecer conexão e comunhão com os trabalhadores. Nós precisamos nos desnudar de quem somos. Nós precisamos trabalhar para não nos melindrarmos, para substituirmos o orgulho pela simplicidade e vontade de aprendizagem. Então, todo esse treino é feito na avaliação. Por fim, emocionado, agradecer a cooperação da equipe e a sua disposição para servir a Jesus no silêncio da oração e no recato em relação ao serviço mediúnico em favor da iluminação das consciências. Então, a presença da espiritualidade na reunião mediúnica vem nos trazer as diretrizes, vem nos trazer o propósito. E a qualidade de todo o ensejo oferecido no trabalho está proporcionado a cada um de nós em função da qualidade que nós vamos oferecer. Então, não podemos esperar qualidade mediúnica de alcance de horizontes desobsessivos dos casos mais complexos se nós ainda não nos dispusemos a estudar mais, a nos entregarmos ao trabalho, a nos associarmos ao propósito do trabalho social na casa espírita, da cordialidade, da fraternidade legítima, da consciência plena de despertamento de cada um de nós perante nós mesmos, perante a família, diante da nossa profissão, dentro da sociedade. Então, esse é o trabalho de amor que nós nos dispusemos e a espiritualidade está sempre presente para nos iluminar, para nos inspirar. Então, é muito importante a nossa conexão com os mentores da casa. Nós precisamos nos afinar com a casa que nós escolhemos, com a espiritualidade presente e estabelecida. O médico que faz mais de um trabalho mediúnico em mais de uma casa perde esse contato e desqualifica essa conexão, causando interferências de energia e gerando complicações e não dá por si as condições favoráveis de instrumentação que a espiritualidade poderia oferecer. Então, vamos nos preparar. Vamos nos fortalecer no estudo. Vamos nos entregar e dar prioridade do nosso trabalho para que nenhum convite chegue até nós para nos desviar desse propósito, meu caro ouvinte, porque são muitos. E chegou o momento de falarmos ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro O Espírito da Verdade Psicografia de Francisco Cândido Xavier Espíritos de Versos O capítulo 1 Problemas do Mundo O mundo está repleto de ouro Ouro no solo Ouro no mar Ouro nos cofres Mas o ouro não resolve o problema da miséria O mundo está repleto de espaço Espaço nos continentes Espaço nas cidades Espaço nos campos Mas o espaço não resolve o problema da cobiça O mundo está repleto de cultura Cultura no ensino Cultura na técnica Cultura na opinião Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo O mundo está repleto de teorias Teorias na ciência Teorias nas escolas filosóficas Teorias nas religiões Mas as teorias não resolvem o problema do desespero O mundo está repleto de organizações Organizações administrativas Organizações econômicas Organizações sociais Mas as organizações não resolvem o problema do crime Para extinguir a chaga da ignorância Que acalenta a miséria Para dissipar a sombra da cobiça Que gera ilusão Para exterminar o monstro do egoísmo Que promove a guerra Para anular o verme do desespero Que promove a loucura E para remover o charco do crime Que carreia o infortúnio O único remédio eficiente É o Evangelho de Jesus no coração humano Sejamos assim Valorosos Estendendo a doutrina espírita Que o desentranha da letra Da construção da humanidade nova Irradiando a influência e a inspiração Do Divino Mestre Pela emoção e pela ideia Pela diretriz e pela conduta Pela palavra e pelo exemplo E parafraseando o conceito e novidade De Allan Kardec Em torno da caridade Proclamemos Aos problemas do mundo Fora do Cristo Não há solução Assina o doutor Bezerra de Menezes A quem desejamos Uma homenagem especial Desse mês de agosto Porque no dia 29 Nós comemoramos o seu aniversário O Kardec brasileiro O médico dos pobres Esse irmão presente Luminar da espiritualidade Pronto para assistir Aos necessitados Que a paz de Jesus Alcance o seu coração Para sempre Meu caro ouvinte E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade e Obsessão